Fala galera, mais um vídeo pra vocês e dessa vez vim trazer aqui um vídeo de atualização Hoje dia 20 do sete, quinta-feira, saiu a atualização do Combat Arms e bora ver o que veio Primeira notícia de hoje, manda mais armas de GP, ou seja, veio duas armas de GP novas na loja Você compra permanente, veio a FS2000 que é uma arminha muito boa Se você nunca jogou com ela, se você já jogou um Arms Race, creio eu que você já tenha jogado com essa arma Que ela é muito boa, rápida, só que não tem muito dano, mas é boa E tem essa Sniper que a DSR-1, que é um Sniper muito boa também e muito boa pra dano scope, velho E essa foi a primeira notícia de hoje A segunda notícia de hoje é os pacotes de Massacre Que o primeiro pacote, o pacote Motosserra 1, vem uma Motosserra, uma máscara de herói permanente Mais a capacete Burnerad permanente Pacote de Motosserra 3, vem uma Motosserra permanente O Burner Shot permanente E o uniforme de prisão ensanguentado permanente Esse pacotão aqui é bonitão, hein Antes de acabar o vídeo, eu vou estar entrando no CA mostrando pra vocês o artigo que vem Lá no game, tá ligado? E agora o mais principal de hoje Duas skins das armas lindonas A tal da P90TR Dreamwee Que é uma arminha muito aleijada Conhecida por grandes jogadores do Combat Farms A maioria já jogou com essa arma É uma arma muito boa E tá com a skin Caramba, essa skin eu gostei, maluco Veio umas cores azul, rosa, branco Ficou muito bonita E a destemida G36E Valkyrie Red Knight Que é uma arminha insana, parceiro Essa arminha é muito boa Eu recomendo vocês comprerem essa Você pode ter 44 de dano Que essa arminha é muito boa pra LHS Pensa numa arma boa E essas são as duas skins que vieram pra você hoje Temos desconto, 50% desconto Nas lançadoras de granada Que são a M32, M79, Mish descontão e Mish infinita M32 bomba incendiária, M32 stun de grenade E MZP Que são todos lançadores de granadas Vamos ver Tem também aqui Equipe-se até os dentes com as armas nos eventos Que é o log ganho acumulativo Seu log a 10 dias você ganha o Mish equipamento Eternal Que na semana passada agora foi a de arma Agora é de equipamento No banco imobiliário agora tem Novos itens E no final 5 mil você ganha o Mish Grosh 10 mil você ganha o Mish cosmético 15 mil AWA 2000 Classic 7 dias 20 mil ARX 160P 7 dias E 25 mil quilômetros você ganha L9 Super Magnum 30 dias É galera É até mais ou menos né Vamos sim se dizer E vamos ver Já foi essa Esqueleto dos lançadores Aham E agora por último Mais ou menos importante Colete de gelar Os ossos do mercado negro Tá aí na loja Esqueletinho de esqueleto vermelho Azul menta E esqueleto branco É galera Esqueleto de esqueleto menta Essa coisa de azulzinho aqui é bonitinho também E esse vermelho também é insano E vamos pro game ver o que que veio né galera Vamos ver aqui o que que veio Como vocês podem ver aqui ó Mish equipamento 3.0 Que vem Que pode vir equipamento Pode vir não Só equipamento de dourado Que tem aqui ó Na versão 3.0 Duração mínima de 3 dias Garantir a chance de obter O item duração Maior Aumentada Ou seja Pode tirar Com duração boa Tipo 90 dias 30 dias Permanente Não sei Tem a Misty Infinity Que é Suporte Pistola Faca Granada Se não me engano Também tem Que caramba mano Vale muito a pena Você comprar Tá por 6 de cash Tá por 3 3.000 Vale a pena Se você conseguir tirar Uma Desert Eagle Gold Que é a minha insana Pra dar EHS G18 Chrome Essa pistola é muito boa Vale muito comprar Misty descontão Na loja aí Por 15k de cash Praticamente Você recebe Uma R Uma SR Uma SMG Uma MG Ou 1 SG No lugar Por último E o equipamento De loja Ou pistola Branca Ou arma branca Você pode ver Que tem muita coisa boa Tem muito Arminha de ouro Não vale muito a comprar Aqui o pacote Motosserra Que a gente viu anteriormente Motosserra permanente Máscara de herói Que é Se não me engano Essa daqui E a máscara Bruno Red Que é Algum dessas duas Que eu não sei dizer Qual que é 21.000 de cash 20 Ou 17.000 de cash Pacote Motosserra 3 21.000 de cash Esse pacote É lindão Então Motosserra permanente Brunner Shont Gun Que Essa arminha É muito boa E Uniforme de prisão Samentado Permanente Galera As duas arminhas Que Permanente Na loja Onde que tá saindo Permanente 24.000 Com as novas skins E a P90 24.000 De cash Essa arminha Que se eu não me engano Eu vou comprar ela Essa arminha Ficou bonita Eu achei ela Muito linda Aqui É o de vermelho Ficou muito bonito E a F1000 FS2000 Permanente 128.000 de cash Vamos comprar ela aqui E a DSR Comprar aqui Só pra terminar Nosso equipamento Mesmo O coletão Aqui Lindão É igual Colete de conhecimento Tá galera Vale muito a pena Você comprar 22.000 de cash Esse colete é lindo Em Mist equipamento Eternal 4 e pouco Arsenal normal Vamos ver Que eles tem Uma coisa de novo Aqui ó Os lançadores De granada Permanente Tá todos Com 50% de desconto Pacote Grosh 50% de desconto Também Como vocês podem ver Aí ó Tudo 30 dias Permanente Tá por cento Ah nossa Aqui não tá com desconto Não É Desculpa galera Esse daqui é da Atrização da semana passada Ainda Que é o pacote novo É galera Então esse foi o vídeo De atrização Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Compartilha pra divulgação E é isso aí Hein galera O que eu ia falar aqui no finalzinho É Adiciona lá no face É Bento C.A.B.R Vou tá aceitando todo mundo Que tem o nome brasileiro Claro Que tem um monte de gringo Mandando a solicitação De amizade Eu não vou aceitar E é isso aí E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou Fui Fui